Somente dentro de um clima de tranquilidade e de paz Assim sendo declaro vaga a presidência da república São 50 anos de uma história que marcou todo o país O golpe de 64 atingiu diretamente as cidades do interior Em Nova Friburgo contou com uma participação de políticos, empresários, comerciantes e militares do Sanatório Naval O prefeito na época, Vanor Tassala, renunciou ao cargo depois de muitos conflitos O golpe militar aconteceu no Brasil e houve uma articulação local Para que o Sanatório Naval forçasse a renúncia do Vanor e assim se deu Posteriormente também a cassação do deputado federal lá no Congresso Nacional Que era o Humberto Eljaic do PTB daqui de Friburgo E uma série de perseguições a militantes políticos, a jovens, estudantes Através da criação da Comissão Municipal da Verdade, pretende-se investigar os crimes que ocorreram na época Segundo o historiador, há informações de que prisões e torturas também aconteceram em Nova Friburgo durante a ditadura militar A ideia é fazer esse resgate, coletar depoimentos históricos, fazer um acervo sobre isso e encaminhar Porque a comissão, na verdade, não tem poder de punição Mas ela pode muito bem encaminhar todas essas questões às autoridades, ao Ministério Público Exemplo que nós estamos vendo também em todo o Brasil As comissões da verdade, elas apuram, investigam e encaminham à Justiça, ao Ministério Público Todas essas informações para que sejam tomadas as devidas providências E a ideia, o que nós defendemos, é que realmente haja punição por esses crimes cometidos durante a ditadura Apesar de tantos anos, para Ricardo, a história não caiu no esquecimento Os jovens ainda se interessam em saber os detalhes do movimento que mudou a história do Brasil Que há, por parte da juventude, um interesse muito grande de saber o que de fato aconteceu Então há um caminho para se aprofundar isso E há que ter a consciência de que se hoje existe esse espaço Para a gente falar o que a gente pensa Para a gente criticar os governos existentes Para a gente criticar o que está acontecendo no nosso país Isso se deve muito à luta que se promoveu Por parte de todos esses militantes que foram perseguidos Para ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença